Olá pessoal, tudo bem meus queridos? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. Eu sou a Leda Zani, o canal é de culinária. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão sempre. Hoje eu quero agradecer, primeiro a Deus e depois a vocês, que a gente chegou aos 3K. Obrigado, gratidão, um beijo no coração de cada um de vocês. Sintam-se todos abraçados, Deus abençoe vocês. Vocês são uma família linda e merecem todo o meu carinho. Um beijo. Estou aqui para mais uma receita natalina. É uma sobremesa muito simples e fácil que eu quero oferecer a vocês em homenagem aos nossos 3K e esse Natal maravilhoso. Quero agradecer a vocês em nome meu e da minha família. Desejo um Feliz Natal, cheio de paz, amor, carinho. A minha família não pode aparecer, mas eu estou falando em nome dela. Um beijo, tá? Feliz Natal, muita prosperidade, apesar desse ano estar sendo um ano muito difícil. Mas vai dar tudo certo. E eu vou fazer hoje uma sobremesa muito simples também, fácil, todo mundo tem em casa. É um sorvetone. É uma sobremesa linda, fica linda na mesa, Natalina. Bora lá comigo? Eu vou usar aqui, ó, um panetone. Aí, eu tirei aqui o miolo dele, ó. Tá vendo? Para a gente poder rechear ele. É um panetone recheado. Fica saborosíssimo, tá? Vou usar, ó, duas xícaras de pêssego cortadinho. Pode usar a fruta que vocês quiserem da preferência. Vou usar o miolinho do panetone, ó. Para a gente fazer o nosso recheio. E aqui eu vou fazer uma ganache. Com 200 gramas de chocolate meio amargo e uma caixinha de creme de leite. E duas xícaras de chá de sorvete. Eu deixei no frio, isso para ele não desmanchar. Eu vou misturar aqui, ó, o sorvete, ó. É sorvete de creme. Também vocês podem usar o sorvete da preferência de vocês. Isso não é o problema. Vou acrescentar os pêssegos, ó. Fica uma delícia esse sorvetone, tá? E o miolinho do negócio, do panetone. Vou misturar bem misturadinho aqui, ó. Ó. Esse é o recheio do nosso panetone. Ó. Bem misturadinho. E é simplesinho de fazer, tá? Agora nós vamos rechear o nosso panetone. Com essa mistura. Ó. Lembrando que tem que ficar no freezer até na hora de servir, tá, meus amores? Para o sorvete não ficar muito mole, tá? Ó. Tá só que lindo que fica. Bem recheadinho, ó. E fica uma delícia, tá? Aí, feito isso, eu vou deixar ele no freezer até eu fazer a nossa ganache. A nossa ganache eu vou bater. Eu vou colocar no micro-ondas o chocolate e vou conferindo de 30 em 30 segundos para fazer aquele creme delicioso. Aí eu mostro para vocês a delícia de sorvetone. Pessoal, aí eu recheiei o nosso chocotone, o nosso sordetone. Vou colocar a tampa aqui, ó. Bem tampadinho. Aqui está, ó, a nossa ganache. Eu fiz ela e coloquei nessa manguinha aqui. Essa manguinha você compra em casa de pestas, tá? Dei um pacotinho com vários. Aí eu vou cortar o bico dela aqui, ó. Para a gente, ó, jogar no nosso sorvetone. Ó. É assim mesmo que fica, ó. Bem... Ó. E fica muito delicioso, tá? Aí lembrando que ele tem que estar bem gelado, tá, meus queridos? Para ser servido, tá? Olha que espetáculo, que delícia. Olha. Muito show, né? Aí, aqui eu tenho, ó, uma miniatura, né, que eu mostro para vocês, que você pode fazer ele com a ganache, assim, ou sem. Aí, é do gosto de cada um. Fica muito bom também. Eu só não vou cortar ele, que eu botei o recheio agora, e ele está mole ainda. E ele tem que estar bem congeladinho, para quando você cortar, ele ficar o corte legal. E aqui está o... Com a cobertura. Fica lindo, maravilhoso. Um sabor incrível. Eu sempre faço, todo ano aqui em casa. Não sobra nada. E fica maravilhoso. E aqui está a minha sugestão, para a ceia de Natal, minha sobremesa, que não falta, porque todo ano eu faço ela. E eu quis compartilhar com vocês, aproveitando esse momento maravilhoso do canal Ledazane. E aqui, eu agradeço mais uma vez cada um de vocês. Se você não é inscrito ainda, se gostar do conteúdo do canal, se inscreva, ative as notificações. E não se esqueça de deixar aquele joinha, para fortalecer o nosso canal, para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. E eu amo cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Mais uma vez, um Natal repleto de paz e amor a cada um de vocês. Sintam-se todos abraçados pela família Ledazane. Vocês fazem parte da minha família e mora no meu coração. Com essa sobremesa, eu finalizo o meu vídeo. Um beijo a cada um de vocês. Feliz Natal, meu povo! Tchau!